Neste mês de setembro eu quero me casar A minha lua de mel vou passar no Paraná Outubro passo em Londrina, novembro em Maringá Rezembro em Curitiba, janeiro em Paranaguá Mas minha noiva me disse que vai me dar uma coça Se ela não passar o fevereiro em Ponta Grossa Mas minha noiva me disse que vai me dar uma coça Se ela não passar o fevereiro em Ponta Grossa Ela vai ver como é linda a cidade de Ponta Grossa Neste mês de setembro eu quero me casar A minha lua de mel vou passar no Paraná Outubro eu passo em Palma, novembro em Clevelante Rezembro, união da Vitória, janeiro em Matelândia Mas minha noiva me disse que vai me dar uma coça Se ela não passar o fevereiro em Ponta Grossa Mas minha noiva me disse que vai me dar uma coça Se ela não passar o fevereiro em Ponta Grossa Neste mês de setembro eu quero me casar A minha lua de mel vou passar no Paraná Outubro em Panto Branco, novembro lá em Biltrão Dezembro em Guarapava, janeiro em Campo Morão Mas minha noiva me disse que vai me dar uma coça Se ela não passar o fevereiro em Ponta Grossa Outubro em Panto Branco, novembro em Ponta Grossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí